Através desse verso chucro Um jeitão de guapo, sombreiro tapeado Brão trago na guampa, conservando a estampa do meu rio grande farrabo Bomba chave em larga, lenço colorado Vai o meu tostado, atirando freio Lá encontro amigo, churrasco na brasa Temer eu sinto em casa quando eu chego no rodeio Tem trova no tema, também no poaço Tem tiro de laço, também gineteada Tem baile campeiro, debaixo da lona Bronco de cordiona, tem verso chucre pajada Bomba chave em larga, lenço colorado Vai o meu tostado, atirando freio Lá encontro amigo, churrasco na brasa Tem o meu cinto em casa quando eu chego no rodeio Lá se encontra os taura, só dá ser papura Por nossa cultura, sempre eu tive apento Depois de uma tertulia, no acampamento Tiro um sono lento, numa cama de peleio Bomba chave em larga, lenço colorado Vai o meu tostado, atirando freio Lá encontro amigo, churrasco na brasa Temer eu sinto em casa quando eu chego no rodeio Um abraço gauchada E até o próximo rodeio Se encontramos novamente, se o patrão lá de riba nos permitir Tiro um sonho